Estando você na página principal do curso escolhido, na barra lateral esquerda é possível encontrar o bloco Administração. E entre os itens pertencentes a esse bloco devemos selecionar a opção Arquivos. Uma nova página é carregada com uma tabela de arquivos dividida em nome, tamanho, modificado e ação. Mais abaixo podemos ver algumas opções que vamos explorar nas próximas videoaulas. Nesta aula aprenderemos como criar pastas para guardar arquivos. Para criarmos uma nova pasta devemos clicar no botão Criar um Diretório, logo abaixo na tabela de arquivos. Ao selecionar esta opção, uma nova página é carregada com um textbox para entrada do nome no Diretório Pasta. Se você não possui pastas ou se encontra no Diretório Raiz, a mensagem acima do textbox deverá ser Criar Diretório em... Devemos agora digitar o nome da pasta que queremos criar dentro do textbox e clicar no botão Criar para o Diretório ser criado. Quando a pasta for criada, você será redirecionado para a página da tabela principal, na qual agora possui a pasta criada em uma de suas linhas. Pronto! A pasta com o nome escolhido foi criada e você tem acesso a ela clicando sobre o seu nome na tabela. Ao entrar na pasta, para voltar ao Diretório principal, basta clicar em Diretório Pai. A pasta com o nome escolhido foi criada e você tem acesso a ela clicando sobre o seu nome na tabela. A pasta com o nome escolhido foi criada e você tem acesso a ela clicando sobre o seu nome na tabela.